Olá meus naticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um Botox que eu vou fazer, tá? O Botox da Rubelita e resolvi trazer pra você essa maravilha, esse Botox. Bom, esse cabelo foi lavado com shampoo anti-resíduo que eu lavei duas vezes. É um cabelo curto, porém fino. E ela quer tirar esses cachinhos e optei a fazer o Botox nela, tá bom? Porque é o que ela já tá acostumada a usar. Vamos lá, eu vou usar o Botox da Rubelita, que é o On Time Botox capilar orgânico, creme tratamento e realinhamento da fibra, tá bom? Ele contém colágeno, ácido lácteo, óleo de abacate. Gente, aí eu fui passando, tá? Sempre respeitando um centímetro da raiz. Bom, meus amores, o colágeno idolizado reconstrói a fibra capilar por completo, além de hidratar profundamente a fibra capilar. O ácido lático, essa tecnologia avançada, poder de reforçar fibra capilar e proporcionar uma profunda multireconstrução capilar até o cótex. O óleo de abacate tem o alto poder de nutrição e hidratação dos cabelos devido a vitamina A, B1, B2, C e D. Aminoácidos voltates que contém em sua composição. O resultado são cabelos hidratados sedosos. Bom, meus amores, aí eu passei no cabelo dela e deixei agir por aproximadamente 30 minutinhos, tá? Como o cabelo dela é fino, não requer necessidade de passar mais tempo. Mas se o seu cabelo for um resistente, deixa por uma hora aí, tá? Aí, no caso, eu deixei o tempo de pausa, enxaguei, retirei todo o produto dos fios e vim secando o cabelo com uma escova, fazendo uma escova lisa neste cabelo, tá? Gente, um cabelo super fácil de trabalhar, por ser um fio bem fininho, né? Eu tive, alisou bem mais rápido e fora a hidratação que deu, né? O que é, o que a cliente queria. É deixar os cabelos mais alinhados aí, com aquele efeito liso e bem hidratado. Aí eu fui escovando o cabelo, escovei o cabelo dela todo com essa escova pequena. E depois eu vim com a prancha na temperatura de 200 graus. Eu pranchei com essa prancha, não quis usar uma de titano. Por quê? Porque o cabelo dela é fino demais. Gente, pense no cabelo fino. Então, eu pranchei com essa prancha na temperatura alta e o resultado foi super certo. Deu super certo. Alisou bastante e deixou o cabelo bem alinhado, hidratado, com um bico sensacional. Eu gosto muito de trabalhar com o Botox da Rubelita, esse one time, porque ele me dá esse alinhamento sensacional. Fora que aí, a Rubelita tem a tecnologia ATH, que é aquela que a linha trata e hidrata. E hidrata. Esse foi o resultado do cabelo pra vocês, meninas. Um vídeo bem rapidinho aí, tá? Dessa aplicação desse Botox. O cabelo ficou bem alinhado, com um brilho sensacional. E o resultado que a cliente queria. Tá aí de quem é pra vocês, tá? Onde vocês encontram o Botox da Rubelita? Não sai da Rubelita. Tem cupom de desconto, que é o Lili Bonita 15, tá? Vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição de vídeo pra vocês. E você já sabe, né? Se gostou desse vídeo, não se esquece de dar like, ativar a estrada no sineta, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.